O antigo reitor da Universidade Eduardo Mondelhan, Brazão Mazula, diz que é preciso que a idade de reforma na função pública seja de acordo com a realidade moçambicana e sugere que se repense o processo. Já o atual reitor, Manuel Guilherme Júnior, diz que a instituição aguarda pela orientação do Executivo. Os académicos reagiam assim à reforma obrigatória aos 60 anos no Estado. A obrigatoriedade da reforma a partir dos 60 anos de idade a todos os agentes e funcionários do Estado entrou em vigor em 2021. Entretanto, este ano, o Ministério da Economia e Finanças e o da Administração Estatal e Função Pública emitiram instrução a todas as instituições públicas, incluindo as de ensino superior, para o cumprimento rigoroso da lei. A medida levanta a divergências e o académico, Brazão Mazula, defende que se repense, porque a idade definida para a reforma deve refletir a realidade do país. Apelo para que se repense o processo de tal maneira que as coisas possam ser conduzidas de uma forma estável, que a função pública não seja prejudicada, porque veio o FMI, nos obriga, veio o Banco Mundial, nos obriga, e não é sempre que temos de copiar o que se passa em outros países. Já o atual reitor da Universidade Eduardo Mundial, Manuel Guilherme, diz que a instituição que dirige está serena, enquanto aguarda por novos pronunciamentos do Executivo. A matéria que está a ser tratada é devidamente tratada e eu acho que, em tempo oportuno, as autoridades competentes sobre a matéria se irão pronunciar. A Universidade está serena e espera que o processo corra com a sua serenidade e nós vamos ter tanto trabalho a fazer. Aliás, o mais importante é que neste momento estamos a trabalhar normalmente. Dados divulgados pelo Ministério da Administração Estatal e Função Pública apontam que, até ao mês de fevereiro deste ano, havia perto de 19 mil funcionários e agentes do Estado com 60 anos de idade ou mais.